Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Na primeira aula a gente fez isso aqui, que é o quadradinho, pra quem não viu vai ficar aqui o link da aula na descrição desse vídeo, tá? E agora a gente vai fazer o restante que é esse leque. Bom, já fiz um aqui porque ele é feito de um lado e depois de outro, então prestem bem atenção, tá? Bastante atenção agora. Agora, você vai fazer, vou explicar todinho ele, depois que você terminar esse, você vai cortar o fio e arrematar. Quando você for fazer o segundo que é do outro lado, da outra ponta do tapete, você não vai cortar o fio, tá? Você vai fazer exatamente igual, eu vou explicar pra você, aí você para com o fio pra gente dar a volta no tapete, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, ó, esse detalhe aqui agora, tá? Nesta aula. Então, vamos lá. Ah, pra quem não seguiu o primeiro vídeo, né, quem não viu, não se preocupe porque a lista de materiais, tá? As instruções dele todinha tá no primeiro vídeo. Tô usando aqui o Barbante Eco Brasil da Soberano na cor bege, tá? Mas não se preocupem, porque vai ficar na descrição também o link, né, da aula e também as informações do tapete. Na outra ponta, onde eu já deixei, né, na aulinha pra vocês fazer duas carreirinhas de pontos altos, correto? Aqui, ó, você vai contar desde o primeiro ponto até completar 35, tá? Ou você pode vir aqui, ó, bem no centro, tá vendo onde eu tenho esses quatro pontos altos pra depois fazer as quatro carreiras de bloquinhos vazados? Bem aqui no centro, ó, você escolhe esse ponto aqui, né, pra formar o quadradinho. E olha se tem 35 de um lado e 35 do outro pra não ficar torto, tá? Ou fazem do jeito que eu estou explicando pra vocês, que é até mais fácil. Conta 35 pontos aqui livres, no 36 a gente vai amarrar o fio, tá? Eu vou colocar meu fio aqui, vou dar uma pausada e vou contar pra ver se tá certo, tá? Ó, coloco meu fio, porque eu já sei mais ou menos aonde que é, tá? Mas, é, pode ocorrer de dar um ponto errado e ficar um ponto a mais de um lado, tá? Aqui, eu vou contar agora se tem 35 de um lado, tá? E, tendo 35 desse lado aqui livre, ó, pontinhos livres, do outro também vai tá. Então, eu vou contar e agora eu volto com vocês. Tem 35 desse lado aqui, então tá certinho, agora eu posso continuar, tá? Aqui, onde que eu amarrei meu fio, já subiu uma correntinha na hora da amarração, né? Então, vou fazer aqui, com essa aqui, um total de oito correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntes. Vou pular dois pontinhos aqui da base, ó. Um, dois, e no terceiro vou colocar um ponto baixíssimo. Tá? Desta forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, mais dois pontos. Um, e dois. Essa, essa regrinha que a gente faz de pular os pontos aqui, é fundamental pro teu trabalho, tá? Você vai ver que, no decorrer da aula todinha, a gente vai fazer esse processo quando a gente termina a carreira. Então, prestem bastante atenção, porque se você pular um, ou pular a mais ou a menos, vai ficar fora da conta do restante, tá? Depois que eu fiz isso, eu viro o trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha. Uma correntinha. E aqui dentro dessa argolinha, eu vou colocar treze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Treze pontos altos dentro da argolinha, tá bom? Faço uma correntinha. Vou pular um da base, e no segundo, vou entrar com ponto baixíssimo, tá? É isso aí, ó. Presta atenção. Prendi com ponto baixíssimo, vou caminhar mais dois pontos baixíssimo. Um. Dois. Depois disso, eu viro o trabalho. Ficou grande aqui, ficou ruim pra trabalhar. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Aí, eu seguro com a barriga, pra não descer. Bom, aqui, ó, virei o trabalho, faço uma correntinha, tá? E aqui, ó, nesses treze pontos, eu pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro, faço três pontos no mesmo lugar. Três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. O segundo bloquinho também. Pulo um, dois, e no terceiro, faço três pontos no mesmo lugar. Uma correntinha. Já tenho dois bloquinhos aqui. O terceiro, eu vou pular apenas um ponto, tá? Pulo um, e no segundo, faço três pontos no mesmo lugar. Uma correntinha. Quarto e último ponto. Pulo um, dois, e no terceiro, faço três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, e vou lá pra base prender o meu ponto, tá? Pulo um, e no segundo, prendo com ponto baixíssimo, tá? Vou aqui caminhar com ponto baixíssimo, vou dar uma pausada pra vocês respirarem pra gente continuar, tá bom? Ponto baixíssimo, vou caminhar mais dois pontos baixíssimos. E seguro aqui, pra gente ir pra próxima carreira. Agora, eu vou virar, ó, aonde eu parei, tá? Do mesmo jeito, agora eu viro o trabalho novamente. Esse aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. No primeiro ponto dos três aqui, ó, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Um no meio, e no último ponto também, dois pontos no mesmo lugar. Então, agora eu tenho cinco pontos em cada motivinho desse, tá? Faço uma correntinha. Eu comecei com duas, mas agora eu faço um entre eles. No primeiro ponto, dois. No próximo, um. E no último, dois pontos. Uma correntinha. Novamente a mesma coisa. Dois no primeiro. Um no meio. E dois no último. Tô fazendo a carreira completinha aqui, porque ela é pequenininha. E pra vocês entenderem, pra mais pra frente a gente ter, né, os adiantamentos, tá? Então, prestem bastante atenção. Ó, o último dos três pontos. No primeiro, dois. No do meio, um. E no último, dois pontos. Desse jeito aqui, tá? Faço duas correntinhas e vou prender pra ir pra próxima carreira. Quando você for prender aqui, prestem atenção, porque esse ponto aqui tá preso, tá? Porque geralmente a gente confunde ele, porque ele fica bem escondidinho. Ponto baixíssimo, né? Prestem atenção nisso, tá? Esse aqui tá preso. Então, eu pulo o que tá vazio, tá? E no próximo, ó. Pulo dois. Aliás, pulo um e no próximo prendo. Fica só um vago, tá? Aqui, prendi com ponto baixíssimo, caminho mais dois pontos baixíssimos. Um total de três pontos baixíssimos que a gente caminha aqui, tá? Vou fazer a próxima carreira. Próxima carreira. A gente vira o trabalho. Passo aqui duas correntinhas. No primeiro ponto, a mesma coisa que a gente tava fazendo, tá? No primeiro ponto, eu coloco dois pontos altos. E nos próximos três, um em cada ponto. E no último, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho um total de sete pontos em cima desses motivos nessa carreira, tá bom? Ó. Nossa, tá tão fora. Ó, faço uma correntinha e agora novamente. Vou fazer porque eu achei que ficou esse pedaço fora aqui, tá? Ó, no primeiro ponto, faço dois. Nos próximos três, um em cada ponto. E no último, dois pontos altos, tá? Temos sete pontos nesse motivo agora, tá? Faço uma correntinha de separação e vou fazer essa sequência nesses dois últimos aqui. E volto com vocês aqui pra fechar, pra fechar essa carreira e a gente iniciar a próxima, ok? Pronto, a gente vai fechar a carreira agora, ó. Fiz o último motivo. A gente vai fazer duas correntinhas. E aqui na base, eu pulo o primeiro e no segundo ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar mais dois pontos baixíssimos. Um, dois, tá? E agora, eu viro o trabalho. Aqui, nessa carreira, a gente vai fazer de início três correntinhas. Uma, duas, três correntes, tá? Eu vou pular o primeiro pontinho, né? Por enquanto, até agora, a gente estava aumentando. Agora, a gente vai diminuir. Vou pular o primeiro ponto alto e no segundo, eu vou fazer um ponto em cada ponto até completar cinco pontos. Feito isso, faço duas correntinhas. E aqui, ó, em separação um com o outro, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço. Duas correntinhas, vou lá pro meu motivo, ó. Pulo o primeiro, no próximo. Faço cinco pontos altos, um em cada ponto. Faço duas correntinhas e faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Um ponto alto aqui dentro e duas correntinhas, tá? Vou fazer isso aqui, né? Fazer os cinco pontos altos aqui também, nessa forma que eu mostrei pra vocês. Fazer o ponto alto aqui, separando com as duas correntinhas, né? Esse detalhe que a gente fez aqui. Faço cinco pontos altos aqui e vou voltar com vocês pra gente virar a peça e continuar na outra carreira. A gente vai fechar essa carreira aqui, né? Com três correntinhas do mesmo jeito que a gente iniciou, tá? Três correntinhas, venho aqui na base, ó, pulo um, dois, e prendo com um ponto baixíssimo, tá? Atenção aqui, tá bom? Depois que eu prendi, eu vou caminhar dois pontos baixíssimos e vou virar o trabalho novamente. Agora, nessa carreira, a gente vai iniciar com quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, mas só aqui no início, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Pulo um e no próximo faço agora três pontos altos, um em cada ponto. Aqui no centro, as correntinhas vão ser mantidas, duas correntinhas, aliás, três, tá? Não é duas, não, é três correntinhas. No início, a gente fez quatro e aqui, agora, a gente faz três correntinhas. Entro para esse espaço aqui, ó, um ponto alto, três correntinhas. Para o próximo espaço, mais um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui nesses pontos altos, pulo primeiro, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Um total de três pontos altos, tá? Três correntinhas. Entro dentro desse espaço, faço um ponto alto, três correntinhas. No outro espaço, um ponto alto, três correntinhas. E vou fazer os três pontos altos aqui, tá bom? Então, termina essa sequência aqui e eu volto com vocês pra gente fechar o trabalho e ir pra próxima carreira. Cheguei aqui, terminei, né? Agora, eu vou fechar com quatro correntinhas. Três, quatro. Vou vir aqui na base, pulo um ponto e no próximo, ponto baixíssimo. Caminho mais dois pontos baixíssimos. E vou virar o trabalho novamente. Agora, aqui, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos distribuídos da seguinte forma, tá? Prestem atenção. Nessa onde que a gente colocou no início aqui de quatro correntinhas, a gente vai colocar cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Em cima dos pontos altos, um em cada ponto. Um. Aqui, na primeira, é onde eu tenho as três correntinhas, eu vou colocar três pontos altos, tá? Dentro da argolinha de três correntinhas. Três. Um ponto em cima do ponto. Três pontos altos no espaço. Três. Um ponto em cima do ponto. E na última argolinha, três pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, eu coloco um ponto em cada ponto. Tá? Então, ficamos assim. A primeira argolinha, cinco pontos altos. A primeira de três correntinhas, a gente colocou três pontos altos em cada, né? É dentro de cada argolinha. Nessa daqui que fica no centro, a gente vai colocar quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Um ponto alto, recebe um ponto alto. No próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Na próxima e última. Um. Dois. Três. E quatro. Em cima dos pontos altos, um ponto em cada ponto. Nessa aqui do meio, a gente coloca quatro pontos altos, tá? E agora, o restante, você vai fazer exatamente igual essa daqui, ó. Você vai colocar três pontos altos dentro da argolinha, tá? Um ponto em cima do ponto. Não esqueçam desse ponto, porque é contagem certa, tá? Três pontos altos aqui, um ponto aqui, três aqui, um ponto aqui, três aqui. Um ponto em cada ponto. E aqui nessa última, você termina com cinco pontos altos, tá? Agora, aguardo vocês, quando terminar os cinco pontos altos, pra gente fechar a carreira e ir para a próxima carreira. Terminei aqui o restante. Cinco pontos altos, eu vou fechar aqui essa carreira com ponto baixíssimo, né? Pulo o primeiro e no próximo fecho com ponto baixíssimo. Caminho mais dois pontos baixíssimos. E agora, eu vou virar o do trabalho. Essa próxima carreira aqui, é bem fácil. Você vai fazer um ponto, ó, já começa com um ponto alto, tá? Um ponto em cada ponto. Então, vai ter a mesma quantidade de pontos aqui. É uma carreira de pontos altos, colocando um ponto em cada ponto alto da carreira anterior, tá? Então, é só repetir aí, por toda a carreira, um ponto em cada ponto. Quando você chegar no último, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira e ir para a próxima. Pronto, terminei a carreira de pontos altos, agora eu vou fechar, tá? Com ponto baixíssimo. Pulo o primeiro ponto e no próximo, prendo com ponto baixíssimo. Caminho mais dois pontos. Um, dois. Agora, eu viro o trabalho. Agora, eu vou fazer, começar a carreirinha de leques, tá? A partir desse, dessa carreira. Aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha. Todas as carreiras. Agora, só vamos colocar entre a base e o motivo, uma correntinha, tá? É, pulo o primeiro ponto e no próximo ponto faço um ponto alto. Eu quero que vocês prestem atenção nessas regrinhas aqui, porque mudam, tá? Ó, vou fazer uma correntinha também. Pulo um ponto e no próximo faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, formando o primeiro leque. Tá? Uma correntinha de separação, agora sim, vou pular dois, tá? Pulo um, dois, e no terceiro faço um ponto alto. Tá vendo que mudou já, né? Uma correntinha de separação, pulo o primeiro, o segundo, e no próximo faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vocês vão fazer isso aí, ó. Vou fazer mais esse daqui pra vocês entenderem. Uma correntinha, pulo um, dois, e no terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um, dois, e no terceiro faço o leque, tá? Os leques são separados com esse ponto alto e essas correntinhas. Então, vocês vão fazer aí até completar cinco leques, tá? Já fizemos dois, pulando dois aqui, dois pontos da base, tá? Já fizemos dois e vamos completar cinco e eu volto com vocês. Fiz os cinco leques aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco leques, tá? É, entre o quinto e o sexto leque, eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha, vou pular apenas um ponto da base, tá? Porque aqui a gente tá pulando dois, né? Aqui eu vou pular um, e no próximo vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, e no próximo faço novamente o leque, tá? Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos no mesmo lugar. Bom, aqui agora eu vou continuar pulando dois. Faço uma correntinha, pulo dois agora, ó. Um, dois, e no terceiro faço ponto alto. Uma correntinha, pulo um, dois, e no terceiro faço o leque novamente, tá? Então, aqui, ó, vamos ter dez leques aqui nessa carreira. Cinco aqui, dividido aqui onde que a gente fez a modificação, tá? Cinco pro lado direito, e vamos fazer cinco pro lado esquerdo. Quando chegar no último leque, né, quando você for fazer o ponto alto, eu vou voltar com vocês, tá? Pra mostrar que vai ficar menos pontos aqui. Mas eu vou voltar pra fechar a carreira, e vocês continuarem. Então, continuo pulando de dois pontinhos aqui até completar os cinco, e eu volto com vocês aqui pra finalizar. Como eu disse, né, no último leque a gente tem um probleminha aqui de falta de pontos, né? Então, aqui, ó, fiz quatro leques, né, até agora. E no último leque eu vou pular aqui, ó, um pontinho, e no próximo eu vou fazer o leque. Que é o meu último leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. E pra finalizar a gente tem aquele ponto alto, né? Então, eu faço uma correntinha, pulo um pontinho aqui da base, e no próximo vai ficar um pontinho vago, tá? Ponto alto, uma correntinha, e finalizo a minha carreira. Prendendo, pulo o primeiro pontinho vago, e no próximo prendo com ponto baixíssimo. Caminho mais dois pontos baixíssimos, e agora a gente vai pra próxima carreira, né? Carreira terminada. Agora, prestem atenção no que eu vou falar agora. Lá que vocês estão fazendo aí, larga o tapete um pouquinho, presta atenção aqui na tia, que eu vou dar uma explicação aqui, que vai te ajudar mais pra frente, tá? Aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto de referência pras próximas carreiras, tá bom? Caso você se perder ali no que eu vou falar, no detalhe que eu vou te mostrar agorinha. Tá vendo que aqui tá do lado do avesso? O certo dele é do lado do direito, tá? Então, agora eu vou no ponto que eu quero falar. Agora, a gente vai fazer leques sobre leques, tá? E trabalhar com aumentos quando precisar. Então, a gente vai virar o trabalho. Presta atenção no que eu vou falar. Aliás, já tava virado, eu virei. Já tava virado e eu virei de novo. Bom, aqui, ó, sempre quando eu começar eu vou colocar apenas uma correntinha. Por que que eu estou pedindo pra você prestar atenção? Porque agora vai ter carreiras repetitivas e eu vou adiantar. Vou, tipo assim, pular duas carreiras e voltar na terceira, entendeu? Por isso que eu quero que você preste atenção. Se prestar atenção, não tem erro. Sempre quando começar, começar e terminar, tá? Do mesmo jeito que eu começo e termino. Sempre quando eu começar eu vou apenas uma correntinha. Aqui eu dou uma olhada aqui, ó, e vejo que eu tô do lado do avesso. Então, quando eu tô do lado do avesso, a gente vai fazer ponto em relevo. Quando eu estiver do lado do avesso nesse ponto aqui, eu pego por trás do ponto, ó. Eu vou fazer o relevo por trás do ponto, tá? É um ponto alto, só que eu venho aqui, ó, de dentro, passo a agulha por dentro, pego o fio lá e faço um ponto alto, tá? Ó, desse jeito. Ainda trabalhamos com uma correntinha aqui, depois a gente vai ter mudança, tá? Dentro do leque é só leque sobre leque, tá? Aqui a gente tá trabalhando com leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Por enquanto, o leque vai ficar nessa quantidade de pontos, depois a gente aumenta, tá? Faço uma correntinha e faço a mesma coisa, em todos os pontos altos eu vou fazer a mesma coisa. Dou a laçada no fio, entro aqui, ó, nesse buraquinho, passo para o outro pra buscar o fio. Busquei ele, faço ponto alto, tá? Esse relevo, é cada carreira, você pega de um jeito diferente, porque uma carreira você tá do avesso, como estamos agora, na outra carreira você vai tá do lado direito, e ele tem que ficar na mesma posição. Se você pegar todas as carreiras por iguais, igual essa daqui, ele vai ficar, né, diferente um do outro. Então, o detalhe não vai ficar legal. Uma correntinha e vou fazer aqui o leque dentro do leque novamente, tá? Vou fazer isso por toda a volta, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui dentro do leque. Dentro do leque, você já sabe que vai trabalhar leque sobre leque, tá? Vou pegar uma corrente e vou fazer novamente a última vez aqui pra vocês entenderem, ó. Entro, dou a laçada no fio primeiro, entro nesse espaço aqui, vou para o outro só pra buscar o fio. Dou até uma ajudinha aí com a outra mão, né, pra pegar o fio na agulha e fazer o ponto alto, tá? Vamos fazer isso em todos os leques e eu volto com vocês aqui no último pra fechar a carreira e ir para a próxima. Então, chegamos aqui para a próxima carreira de leques. Já temos dois leques prontos aqui e agora a gente vai trabalhar mais uma carreira aqui. E eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença, né, porque mais pra frente a gente vai dar uma adiantada e você já sabe direitinho. Aqui, ó, a gente tá do lado do direito. Todas as vezes que eu começar essa carreira pelo lado do direito, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Sempre começando com uma correntinha, tá, gente? Essa correntinha aqui não vai mudar. Então, aqui, ó, na carreira que a gente acabou de fazer, nessa daqui, a gente pegou o fio aqui, ó. A agulha por trás, né? Nessa daqui a gente pega na frente, agulha na frente. É só você prestar atenção onde você tá, se é do lado do direito ou do avesso, que dá pra você entender, tá bom? Aqui, ó, pego do lado na frente do trabalho e faço o relevo. Por quê? O relevo ele tem que ficar sempre do lado ou do direito. Se você pegar em todas as carreiras iguais, ele vai ficar estranho, não vai ficar um relevo, né? Vai ficar uma coisa estranha, tá? Leque dentro do leque. Uma correntinha e faço o leque dentro do leque. Tá ruim aqui porque ele tá grande e eu tô segurando ele com os braços. Ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e aqui eu venho com o ponto pra frente. No ato que você coloca o ponto, se você errar aqui, você vai ver a diferença. Ele não vai ficar um relevo do jeito que tá ficando aqui, ó, tá? Ah, mas eu errei, coloquei aqui. Você vai ver a diferença, tá? Vai ser visível a diferença pra você, tá? Uma correntinha e novamente leque dentro do leque. Deixa eu explicar aqui. Então, já trabalhei as duas formas com vocês, né? Tanto do lado do... E a única coisa que muda é isso aqui, tá, gente? Mais pra frente a gente vai aumentar alguns pontos, mas o que tem de diferencial, que tem que prestar atenção, é só esses relevinhos aqui. Mas como eu disse pra vocês, esse é o nosso ponto de referência, tá? Aqui está do lado do direito. Então, começamos do jeito que eu mostrei pra vocês. Fizemos do jeito que eu mostrei pra vocês. Quando está do lado do avesso, você pega o fio, né, entra pra fazer o relevo com o fio por trás, ó, com a agulha por trás, tá? Quando é do direito, você entra com a agulha pra frente. Ah, Val, não entendi que essa explicação tá ruim, você é uma péssima professora. São comentários que eu escuto, né, que eu vejo aí. A gente não pode colocar o nosso grau de dificuldade nas costas de outra pessoa, tá? Se você não entendeu, é porque o teu grau de dificuldade não deixou, tá? Se você insistir, parar de fazer comentários ruins aqui, que isso não vai influenciar a minha vida em nada, eu vou continuar fazendo da mesma forma, do mesmo jeitinho. Se você não parar de fazer comentário e insistir, fazer a sua peça com muita garra e força e fé, você não vai conseguir nunca, você vai ficar só uma pessoa frustrada e não descomentar e xingar os outros, né? Então, o certo é você parar, respirar, pensar, voltar quantas vezes for preciso e ter força de vontade pra conseguir fazer, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer mais essa carreira, terminar essa carreira do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Mais uma carreira de leques ainda, com um leque desse tamanho, de dois pontos altos, porque a gente vai aumentar esse leque aqui, tá? Na quarta carreira de leques, ó, um, dois, três, iniciamos. Vamos terminar essa terceira carreira de leques, e pra quarta carreira, a única coisa que vai mudar a posição do ponto alto em relevo, que você já sabe como é feito, e essa correntinha aqui, ó, tá? Aqui, não, aqui você vai iniciar apenas com uma, mas depois dessa, né, as próximas aqui, ó, que a gente tem uma corrente, quando a gente termina o ponto em relevo, a gente tem uma corrente pra colocar o leque. Essa corrente aqui é duas correntes, tá? Pra gente fechar essa etapa desse leque desse tamanho. Duas correntes, faço o leque, duas correntes, ponto relevo, duas correntes, e vou para o leque de novo. Essa é a quarta carreira que eu já estou explicando, porque a gente vai adiantar, tá bom? Vou voltar aqui só por causa de uma correntinha, não tem necessidade, né? Aqui, ó, como eu falei pra vocês, não muda, é sempre uma correntinha. Tanto no começo quanto no fim, né, é uma correntinha pra você prender na base, tá? Vou voltar com vocês com as quatro carreirinhas de leque prontas, sendo que a última é como eu falei, aumenta uma correntinha, tá? E o relevo é aquilo que eu falei, né? Eu tenho certeza que muitas não vão conseguir, vai segurar aí, não vai ficar falando coisas sem necessidade no comentário, né? Vai fazer o quê? Então, aqui é pra... Tá bom? Então, vamos aí, quatro carreirinhas de leques e eu volto com vocês para a próxima. Pronto, fizemos aqui as quatro carreirinhas de leques, sendo que a última carreirinha a gente tem duas correntinhas de separação, né? Observem aqui como ficou, estamos do lado do avesso, quando finalizamos a última carreira de leques, estamos do lado do avesso, ó. E os pontos em relevos, né, estão todos do lado do avesso, tá vendo? Fizemos aqui, ó, uma correntinha, prendemos com ponto baixíssimo, viemos para o próximo ponto com ponto baixíssimo e agora a gente vai iniciar outra carreira com um diferencial, tá? Ó, vira o trabalho quando termina as quatro carreirinhas de leques, aqui como a gente já sabe, é uma correntinha toda vez que a gente inicia a carreira, né? Nessa volta aqui a gente pega na frente, a frente do ponto para fazer o relevo. Duas correntinhas, porque já mudamos a quantidade de correntinhas na última carreira que a gente fez, né? E aqui no leque agora, a única coisa de diferença é que vamos fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Nosso leque agora vai ser feito assim, tá? Faço duas correntinhas... E vou para o meu ponto em relevo, ó, pegando na frente do ponto e fazendo um ponto em relevo. Duas correntinhas e volto a fazer o leque dentro do leque, tá? São duas carreiras dessa que o leque tá de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? Do mesmo jeito, vou terminar essa, virar o trabalho e vou iniciar o ponto em relevo daquela forma, daquela outra forma, né? Pra ele ficar do lado do direito certinho, tá? Estamos aqui, ó, do lado do direito, porque esse é o ponto de referência, tá? Na próxima carreira, vamos estar do lado do avesso, então, o leque é pego, o relevo é pego de outra forma, tá? Então, é desse jeito aqui que vamos fazer, duas carreirinhas com leque de três, né, três pontos altos em cada parte dele, tá? Depois que terminamos essas duas carreirinhas de leques, eu volto com vocês para a próxima. Pronto, já fiz as duas carreiras onde a gente fez a mudança de leques, né, a quantidade de pontos do leque. Agora, a gente vai pra mais uma mudança aqui, tá? Até agora, temos só seis carreiras de leques, conta aí, tá? Pra ficar certinho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos fazer essa carreira dessa forma, como sempre, começando com uma correntinha, né? Agora, a gente vai pra dentro do leque, aliás, aqui tem um ponto em relevo, né? Desta vez, como estamos do lado do direito, ponto de referência aqui, ó, a gente vai começar na frente do leque. Ponto em relevo, na frente do ponto, quer dizer. Aqui, a gente vai fazer ainda duas correntinhas, só que a mudança vai ser aqui dentro no leque, ó. Em vez de três pontos altos em cada lado, a gente vai colocar quatro pontos altos, tá? Dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos, ok? Só tem essa mudança aqui nessa carreira. Duas correntinhas de separação, venho para o ponto em relevo, na frente dele, faço outro ponto alto. Duas correntinhas de separação e vou fazendo aqui os leques dessa forma agora, tá? É, são duas carreiras, agora que a gente vai fazer, de quatro pontos altos o leque. Ou aqui eu não coloquei quatro não, ó, coloquei só três. Aí vocês vão olhar e falar assim, ah, mas fala quatro e coloca três, ó, tá? Quatro pontos altos em cada lado separados com a corrente, é o nosso leque agora. Duas correntinhas e volto e faço o ponto em relevo, tá? Vou fazendo isso por toda a volta. Então, como eu estava falando, é duas carreiras, né, de leques de quatro pontos altos. Essa primeira aqui, a gente ainda tem duas correntinhas de separação. A mudança das correntinhas, ela começa aqui, ó, tá? Porque aqui a gente sempre tem uma correntinha de separação. Toda vez que eu for aumentar as correntes, eu começo sempre por aqui, tá? Pra ficar legal. A próxima carreira, né, de leques de quatro pontos altos de cada lado, ela vai ter uma diferença aqui que a gente vai aumentar as correntinhas. Eu não vou voltar porque só vou aumentar uma correntinha aqui, tá? Ao invés de duas correntinhas que a gente tá fazendo a separação aqui, a gente vai colocar três, três correntinhas. E fazer o leque dessa forma que a gente tá fazendo aqui, tá bom? De quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. Então, são duas carreiras, entenderam? Essa daqui que a gente acabou de fazer, ainda com duas correntinhas de separação, e uma próxima com três correntinhas de separação, tá bom? Então, vou fazer essas duas carreirinhas e volto com vocês. Prontinho, agora a gente vai pra última carreirinha dessa parte aqui, tá? Mas antes, a gente prendeu aqui, ó, com ponto baixíssimo, naquela sequência que a gente vem, né? Pula um ponto e no outro ponto a gente faz o ponto baixíssimo. Aqui eu tenho mais três pontos. Do outro lado, né, aqui no caso, do outro lado eu vou ter menos, não tem importância. É por causa da quantidade de pontos que não deu certinho, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai ignorar o primeiro, tá? É até bom, porque tá vendo esse biquinho que tá dando aqui? Ele vai arrumar um pouquinho, tá? Então, você vai ignorar o primeiro, não vai pôr o ponto baixíssimo no primeiro, não. Vai no segundo e coloca o ponto baixíssimo e no último ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Aí ele vai ficar retinho, tá bom? Agora a gente vira o trabalho e vamos trabalhar agora dessa forma aqui, ó. Essa última carreira. Uma correntinha, como sempre, a gente vem trabalhando uma correntinha. Aqui estamos do lado do direito, então, vamos seguir a sequência, né, do desenho. Ó, do jeito que ele fica, tá vendo? O desenho. E três correntinhas, que a gente tá fazendo agora três correntinhas, né? Agora a gente vai trabalhar essa carreira assim, ó. Nos leques, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro eu coloco um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. E aqui dentro desse leque eu coloco três pontos altos. Vou ficar um total de cinco pontos altos de cada lado agora nesse leque. Tá? Desse jeito. Duas correntinhas, volto e coloco três pontos altos. Três pontos altos aqui dentro. Um ponto alto no próximo ponto, no primeiro pontinho aqui desse lado, e mais um no próximo. Tanto de um lado quanto do outro vai me sobrar dois pontos que eu não vou trabalhar em cima, tá? E vou ficar com o leque agora, todos os leques com cinco pontos altos distribuídos desta forma, tá? Faço aqui as três correntinhas. Venho, né, ó, no ponto em relevo, que está na frente agora, e faço o ponto em relevo. Três correntinhas. E vou fazendo a repetição da mesma forma que eu fiz aqui em todos os leques, tá bom? Então, nessa carreira eu vou voltar com vocês aqui bem no finalzinho, pra mostrar como vocês vão fechar a carreira, tá? Pessoal, aconteceu uma tragédia aqui, mas como, né, nosso trabalho ele é aquele de desmanche, faz... Mas pra vocês não vai ter problema, vai ter problema pra mim. Mas eu achei interessante vir falar com vocês, porque, né, caso aí dá a mesma coisa que eu fiz, aconteceu comigo, né? Então, aqui, ó, a gente tem o nosso leque pronto. Como vocês estão no primeiro, não tem problema algum. O que vocês vão fazer apenas depois disso, ó? Você vai estar terminando a carreira aqui, né? Até aí, ó, tudo bem. Terminou a carreira com ponto em relevo, faz uma correntinha e finaliza aqui no último ponto com ponto baixíssimo. Depois disso aqui, você vai fazer dois pontos altos, ó, aqui, ó, aliás, dois pontos baixos, tá? Desculpa. Cada argolinha desse daqui é só pra dar um acabamento legal, tá? Depois a gente vem com a última carreira de bico, ó. Cada argolinha você vai colocar dois pontos baixos e vai caminhando até lá no final, finaliza com ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, aqui nesse último você coloca dois pontos, né? Finaliza com ponto baixíssimo aqui e arremata, desse jeito. E o que que aconteceu com você, Val? Ó, fiz o leque do lado errado, tá? Do lado do meu avesso. Tá vendo que os, os, esse que eu fiz com vocês, esse aqui eu fiz o primeiro, não tem problema, tá? O primeiro não tem problema, mas a partir da hora que você faz o segundo, depois que você fez essa carreira de pontos baixos, veio com a última carreira aqui, fez essa carreira de pontos baixos só de um lado, corta o fio, arremata, aí você vai fazer o segundo. E o que que aconteceu aqui? Eu fiz na mesma ordem, né, comecei, comecei da mesma ordem, do mesmo lado. E não, tá, gente? Vocês iniciam a correntinha do lado do avesso. Você olha que lado que tá, esse aqui é o ponto de referência, né? Aqui os pontos estão na nossa frente, do lado direito. Então, você vai iniciar, quando você olha assim que as correntinhas tá, os pontos estão do lado do direito, você começa a outra parte iniciando pro lado do avesso, tá? Aí, você vai vir com os, virar o trabalho, e aí sim, esses pontos aqui, ó, tá vendo, ó? Tá do lado do avesso? Aí, ele vai estar do lado do direito, tá? Pra ficar mais fácil, é só você entender, olha aqui e começa do outro lado, né? Sempre quando você for começar, você começa do lado do avesso, pra na hora que você virar e vir caminhando com os pontos altos, está do lado correto, tá? Aí, depois, pra conferir, pra ficar certinho, você olha aqui se os dois estão do lado do avesso. Porque aqui até que não dá, né, diferença, mas quando você vai fazer, olha aqui, ó, os meus pontos em relevo estão do lado do avesso. E o que que vai acontecer comigo agora? Eu vou desmanchar todo esse lado aqui que eu fiz com vocês, acabei de fazer agora, nem terminei, né? Só deu o acabamento no que tava pronto. Vou desmanchar tudo esse daqui e iniciar da forma certa, pra aí sim, eu vim com o bico. Depois que eu estiver finalizando esse daqui, tá? Eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer com vocês aqui. Termino o bico e venho caminhando com o ponto baixo desse lado aqui, com o ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês aqui, sem o fio, sem arrematar o fio. No primeiro a gente arremata, nesse segundo a gente não arremata. Eu vou voltar com vocês aqui, no último ponto baixo, pra gente iniciar o bico de acabamento do trabalho. Eita, mas eu lá vou eu trabalhar. E tem gente que reclama desmanchar dois pontos, olha aí pra vocês verem. Tem gente que reclama, nosso trabalho de artesã é sempre desmanchando, gente. Não adianta, quem não quer desmanchar, larga de mão de ser crocheteira, tá? Porque não tem como. Então, eu vou aqui arrumar essa merdinha que eu fiz aqui e volto com vocês já pra fase de acabamento, tá? Prontinho, né? Desmanchei, agora vim mostrar pra vocês novamente, pra vocês não cometer o mesmo erro que eu, né? Eu desmanchei essa parte aqui todinha pra fazer ela certo, tá? Tô trazendo ele aqui pra vocês, mesmo que seja grande, eu tô trazendo aqui pra vocês pra ver direitinho, tá bom? Então, fizemos essa parte aqui, o erro aconteceu porque eu já tinha feito isso aqui, tá? Vocês não vão cometer o mesmo erro porque eu vou ser alertados agora, né? Vocês fizeram essa parte aqui, terminou, caminhou com pontos baixos aqui daquela forma que eu falei pra vocês, né? Corta o fio, arremata. Aí, começa a outra parte. O certo de começar essa parte, começar a correntinha do lado do avesso. Pra quando você virar, aonde que é o lado do avesso, Val? Você olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tá do lado direito, né? O que você terminou de fazer. Então, você vai começar as correntinhas do lado contrário dele, porque quando você virar... Aí sim, vai dar os pontos altos pro lado do direito, tá? Terminei, né? No caso, esse daqui eu fiz isso, né? Antes. E depois, agora, esse daqui foi o último. Terminei todinho ele. Vim caminhando com os pontos baixos e o fio está aqui aguardando pra gente começar o bico do nosso trabalho, tá? Então, a gente vai começar o bico agora. Vai ter duas fases, tá? Primeiro, eu vou explicar pra vocês como vai ser feito o bico aqui nessa parte oval. E depois da segunda fase, como vai ser feito na parte reta, tá bom? Então, aqui, ó. A primeira fase, pra você não se perder, quando a gente faz uma parte dessa de um lado, você vem caminhando, termina com um ponto baixo e corta o fio, né? No segundo, a gente já não corta o fio pra gente dar continuidade ao trabalho, tá? Ó, aqui, depois que eu fiz os dois pontos baixos, eu prendi com um ponto baixíssimo. Então, entro pra dentro desse primeiro ponto alto aqui, faço um ponto baixo, três correntinhas, volto no mesmo lugarzinho e prendo com um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai trabalhar em cima desses leques. Tudo que eu fiz no primeiro, você vai fazer em todos, tá? Faz duas correntinhas. Pula aqui, ó. Um, dois pontos altos. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, pra ficar bem centralizado. Duas correntinhas, pula um, dois pontos altos. No terceiro, você vai fazer um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. Aqui, temos dois pontos em cada ponto, né? Sobrou um aqui. Então, agora, a gente vai fazer um picô. Com três correntinhas, volto no mesmo ponto, pego duas argolinhas e faço um ponto baixo. Terminando o picô, eu venho pra dentro do leque, faço dois pontos altos. O picô, novamente, que é três correntinhas, volto na laçada do ponto alto, prendo com um ponto baixo. E termino fazendo dois pontos altos aqui dentro, pra finalizar o picô. Terminando o leque de dentro, eu faço o picô, novamente. São três picôs em cada leque, tá? Três correntinhas, volto no ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqueles dois pontos. Pulo o primeiro, no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Sobra dois pontos em cada lado, tá? Ó. Desse jeito, você vai fazer em todas as partes que tem um leque na parte oval do trabalho. Faço duas correntinhas. Em cima desses pontos altos em relevo, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Duas correntinhas e volto a trabalhar da mesma, mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos dar a volta, trabalhar toda essa parte oval do trabalho, né? Quando você chegar na lateral, eu volto com vocês pra explicar como vão ser distribuídos os pontos na lateral, ok? Pronto, chegamos na reta final, onde a gente vai dar finalização ao nosso trabalho, né? Fizemos a parte oval, ó, né? Agora, a gente vai pra lateral do tapete, né? O último ponto aqui, ó, eu fiz aquele, né, que eu expliquei pra vocês. Ponto baixo, três correntinhas e ponto baixo no mesmo lugar, tá? Agora, a gente vai pra lateral. Duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um, dois. E no terceiro, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Aqui é o ponto baixíssimo, eu tenho que pular aqui, ó. Tenho que observar onde que tá o ponto baixíssimo, né? Então, um, dois, e no terceiro, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui, eu vou fazer três picôs. Desta forma, ó, três correntinhas. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Pra vocês entenderem. Três correntinhas, volto nas duas laçadas do ponto alto e faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas. Nas duas laçadas do ponto baixo do último picô, eu prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Três, novamente, nas duas laçadas do ponto baixo do picô anterior, eu faço outro ponto baixo. E aqui, eu tenho três pontos picôs, tá? Volto aqui, ó, nesse primeiro, nesse, no segundo ponto alto que eu fiz, prendo com ponto baixíssimo nas duas argolinhas, ó. Ponto baixíssimo, tá? Por quê? Pra ele juntar, senão ele ficar aberto. Depois disso, eu faço dois pontos altos. Desta forma, tá? Faço duas correntinhas. Pulo três pontinhos da base. Um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo três pontinhos da base, novamente. Um, dois, três. E no quarto, faço novamente esse ponto que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou fazer novamente um pouquinho mais, né, mais rápido, tá? Dois pontos altos. Vou aqui fazer três picôs. Três correntinhas. Fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, novamente, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, fecho com ponto baixo. Terminei os três picôs. Volto no ponto alto com ponto baixíssimo. E finalizo com dois pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a lateral, tá? Vou fazer isso por toda a lateral, até chegar só na lateral que temos esse detalhe, tá? Diferente. Quando eu chegar aqui, eu faço o meu último, né? Faço duas correntinhas e inicio a parte oval, como a gente já fez, eu expliquei anteriormente, tá bom? Então, assim, terminando isso aqui, a gente termina, fecha com ponto baixíssimo onde a gente iniciou quando terminar, tá? Aqui, arremata e está pronto o teu trabalho. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Um beijo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.